A gente só tem que agradecer, né, já saindo essa outra obra aqui, já lançando, né, a empresa está aí, né, de Altaraguaia, com o Sr. Vanderlei, a equipe que já vão começar a trabalhar para chegar a maquinários novos para dar essa rapidez aqui nesse bairro, né, porque aqui já era um sonho muito antigo, muito investimento acontecendo nesse bairro, então eu acredito que ainda vai melhorar mais, valorizar os terrenos, valorizar os imóveis, então hoje é mais um dia de vitória para nós, né, da gestão e já lançamos aquela primeira parte ali que dá acesso ali perto da Academia da Ueina e agora já estamos aqui na Estara, né, aqui na Algodoeira, que é a outra parte que a mesma empresa pegou, então já vão começar uma empresa só, isso vai facilitar até mais já para soltar essas obras o mais rápido possível. A gente fez umas economias, né, e conseguimos algumas verbas também, como o deputado Juarez, que está sempre nos ajudando, chegou agora mais que nem máquinas também, que a gente tem que agradecer. Então hoje, as equipes que estão aqui trabalhando, é como você disse, nós estamos na zona rural, com a ponte de cima já, acredito que até setembro já estão entregando ela, uma ponte maior aí com oito metros, né, temos no bairro Vila Morena, trabalhando, trabalhando no Novo Horizonte, na Mangueira, aquelas ruas que ficaram para trás, já estão preparando também para o asfalto e futuramente é cada vez mais, se não chegar a 100, mas que chega aí uns 90% já de pavimentação asfáltica na nossa cidade.